Ele é o meu pai, ele fez assim, desmantelar o meu pai Ele é o meu, a minha boa, agora não é tudo Seus conhecidos como o filho que eu tô aqui A hora cheia, o sol acerta, o noite e dia O meu pai, ele fez assim, desmantelar o meu pai